Tá bom, tá? Tá bom? Tá. Mas come seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é estipetante, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Você tem cabeça dele. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picadas. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha. Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, é os animais. É? É. É. Mas vamos comer o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Pesce é 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 os animais. comer, meu amor? Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Então, tá bom. Então, a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais sempre tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você.